Olha, há menos de duas semanas atrás nós fizemos um quadro muito interessante chamado Feiras e Negócios e Comércio Exterior para dar dicas para as pessoas sobre esse universo de importar e exportar que muita gente não sabe. Aí nós viemos aqui na Cidmex, na empresa, do Rafael e do Alberto para mostrar um pouquinho e aliás isso já está dando frutos, essa aqui é a empresa deles, eles estão neste momento reunidos com uma pessoa que viu o programa, que aliás é um parceiro nosso, amigo da Durem e já estão fazendo negócios, olha que legal. A gente aproveita para mostrar para vocês um pouco, a gente vai lá, eles estão em reunião, vamos lá ver. Esse aqui é o escritório da Cidmex, olha lá. Esta empresa que tem hoje escritórios no mundo inteiro e que ajuda as pessoas a importar e a exportar. Então nós vamos ver a partir desse momento uma reunião, eles estão ali em reunião, eles sabem que eu estou chegando aqui e eu já tinha pedido a secretária. Olá, estão ali, olá, o Renato, o Ronaldo, o Alberto, vamos entrar aqui. Dá licença, desculpe, desculpe interromper, eu queria aqui aproveitar, vocês já sabiam que eu vim aqui, mas é bom fazer. Esse moço aqui é o Renato, da Durem, o Ronaldo, seu Ricardo, Rafael Lee e o Alberto Show, os dois consultores nossos do quadro Feiras e Negócios Comércio Exterior e foi muito legal que nós frutificamos já o nosso quadro através do Renato. O Renato da Durem, com o Ricardo e o Ronaldo, vocês vieram aqui para consultar sobre exportação, não é isso? Exatamente, Cacá, estamos aqui com o pessoal, com o Rafael, com o Lee, né, discutindo aqui o alcance de onde até a Durem pode chegar com o apoio dos dois meninos aqui. E vocês já exportam, né? Já exportamos hoje para a América do Sul. Vamos mandar para fora. Exatamente, vamos mandar para um pouquinho mais longe, está muito perto de casa. É muito legal, ó. Esse aqui é o Ronaldo também, que veio junto com essa turma, são dois irmãos, com o patriarca da família, o seu Ricardo, que começou, Alberto e Rafael Lee. O negócio está indo interessante e as pessoas estão cada vez mais interessadas em importar e exportar, não é? Sim, Cacá. Primeiro, agradeço aí a visita novamente. Agora, o mercado, dando essa visibilidade para o mercado, acho que mais pessoas vão nos procurar aí para sanar as dúvidas aí e consultar sobre as exportações. Alberto, hoje a exportação é uma coisa muito importante para o país por causa das divisas. E para quem importa é para fazer negócios, né? Hoje, na verdade, está bem propício para exportar primeiro em primeiro em função do câmbio, né? Então, o Brasil hoje vive com dólar acima de R$ 3,00, R$ 3,50, então, com certeza, isso dá uma competitividade grande. Inclusive, estamos estudando aqui para exportar também, não somente a América do Sul, mas também estender mais para o Norte, isso. Onde tem um mercado que está mais aquecido do que o Brasil. Vamos vender onde está, um mercado mais aquecido. Tá bom. Então, tá aí, olha, eu agradeço muito, desculpe ter invadido. Eu falei que viria, liguei para eles agora há pouco, eu sabia que o Renato estaria aqui. A gente veio aqui mostrar um pouco. Obrigado para o senhor Ricardo, para o Ronaldo, para o Renato, para todos. E a gente continua especial aqui para o canal Band News com mais novidades. Olha, a maior empresa do país hoje que faz esses produtos de transporte de pesados e esses dois moços que são os nossos consultores do Feiras de Negócios e Comércio Exterior. Muito obrigado a todos e boa reunião. Vamos embora agora. Vamos lá.